Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse videozinho de hoje eu vou falar pra vocês da revista das KDAs. Foi através de uma revista das KDAs aqui que temos mais informações acerca da lore das KDAs e eu queria mostrar essa revista bem bacana com a edição das KDAs porque ficou muito maneiro e eu quero testar o conhecimento de vocês, o quanto vocês sabem acerca das KDAs aqui no League of Legends. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo porque me ajuda bastante aqui no alcance do YouTube. E bora falar aqui da revista Sharp edição das KDAs. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que esse linkzinho aqui com a revista das KDAs eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo junto com as minhas redes sociais do Facebook, do Instagram e da live de transmissão roxa. Vai no comentário fixado aqui no topo desse vídeo que você consegue pegar esse link e chegar direto aqui na revista das KDAs. Saiba mais sobre o KDA e o seu EP All Out nessa edição especial da revista Sharp. Explore as páginas para saber mais de Ari, Evelyn, Kaisa e Akali e entenda como essa sensação do pop renovou suas ambições desde o lançamento de Popstars. Seu eletrizante single de estreia de 2018, descubra também como o KDA preparou seu retorno aos palcos com The Badass, a primeira música do novo e tão aguardado EP e conheça o talento de Serafine, artista que se juntou ao grupo para uma parceria de arrasar. Essa edição da Sharp ainda inclui um teste para provar que você faz mesmo parte dos Blades. Blades, pelo que eu pesquisei aqui, pelo que a galera me disse, é como as KDAs se referem aos seus fãs. Aí daqui você tem duas opções, você pode ler a revista aqui direto pelo site mesmo na internet e você simplesmente pode baixar. Da minha parte eu preferi baixar porque baixando ficou um pouquinho mais legal e temos aqui a capa da edição das KDAs da Sharp, como vocês podem ver a capa bem legal. O KDA está de volta com o single The Badass, temos aqui o teste se você sabe tudo sobre as KDAs, temos aqui Serafine com fissões de uma estrela em ascensão E descendo mais aqui, temos KDA, uma evolução artística, Serafine com fissões de uma estrela em ascensão e o testezinho lá das KDAs. Maravilha! O KDA voltou com ambições renovadas. Eu não vou ler toda a revista aqui para vocês, exatamente porque eu quero que vocês, por conta própria, chequem aqui esse link e leiam também. Eu vou ler só umas partes que eu achei mais interessantes, até para o vídeo não ficar tão longo, porque eu gosto que as coisas fiquem um pouquinho mais razoáveis e não ficar um vídeo de 30 minutos, sabe? Então beleza, a gente começa com a KDA voltou com ambições renovadas. Temos aqui na página 4 uma evolução artística. Dois anos depois do sucesso internacional de Popstars, o KDA está finalmente de volta. Da evolução como artistas até a concepção de seu novo som e estilo. As garotas explicam toda a história de que hoje conhecemos como KDA, até chegarmos ao novo single The Baddest e ao tão aguardar o primeiro EP completo. Eu gostei que essa forma de retratar a lore das KDAs é bem legal, é bem dinâmico, é bem diferente do que simplesmente você tacar um texto, colocar realmente como se elas fossem umas Popstars e que elas estivessem em uma revista, né? O que eu achei bem maneiro. A gente tem aqui a assinatura da Kaisa, temos aqui a assinatura da Ari, essas duas assinaturas estão lá nas molduras assinadas das KDAs, que tem lá no League of Legends, lá no próprio jogo mesmo. E aqui a Kaisa, eu vou pegar essa parte porque eu achei interessante, é que fala um pouquinho da Kaisa. A Kaisa, coreógrafa e dançarina principal do grupo, Kaisa não aceita nada menos que a perfeição. Com seu foco intenso e silencioso, ela se atenta a cada detalhe e traz conceitos de outro mundo para estimular a evolução constante da equipe. Kaisa adota um estilo de vida sem fronteiras e busca inspiração em cada canto do mundo. Maneiro, já gostei um pouco mais da Kaisa. Temos aqui a Ari. A Ari, ela é a líder, fundadora e vocalista principal das KDAs. A Ari encanta o seu público com seu charme e confiança. A integrante mais tranquila do grupo, a Ari considera muito importante se expressar de uma forma autêntica. E ela sempre incentiva as colegas a fazerem o mesmo. A Ari sabe descobrir novos talentos como ninguém e consegue extrair o potencial máximo de cada artista. Maravilha. Temos agora a próxima página. Essa página é meio que dedicada a Akali. Aí fala aqui da letra do The Badass. Temos aqui que a popularidade do grupo disparou quando o Popstars conquistou o primeiro lugar no iTunes e na Billboard. De dupla dinâmica a grupo completo. Agora temos aqui uma parte falando só da Akali. Akali é a rapper principal do grupo KDA com seu estilo urbano e despojado. Ela é dona de um espírito ousado, aventureiro e inabalável. Akali valoriza sua independência criativa acima de tudo e mantém o grupo pronto para qualquer desafio. Ela está sempre buscando novos projetos e se recusa a abrir mão de sua arte. Maneiro, eu gostei da Akali porque a Akali, pelo menos para mim, eu acho que é a mais diferente aqui do grupo. Talvez por causa dessa pegada de ser rapper, fez uma dinâmica legal para as KDAs. Fez um personagem um pouco diferente em relação às outras três, sabe? Temos aqui a Evelyn. A Evelyn é a vocalista do KDA e impõe uma presença hipnotizante no palco. Sem nunca ficar à sombra dos outros, ela se delicia despertando a fascinação do seu público com sua postura e estilos impecáveis. Co-fundadora do KDA, em parceria com o Ari, Evelyn sempre encabeça as apostas criativas mais arriscadas e emocionantes do grupo. Agora eu gostei bem maneiro aqui essa parte que ele fala dessa linha do tempo das KDAs. E essa linha do tempo é bem maneira, eu nem sabia de tudo isso. E tipo, você consegue ler essa imagem aqui e lendo essa imagem você já fica sabendo de muito das KDAs. Basicamente é o seguinte, agosto de 2013, a Ari estoura na cena do K-pop, ganhando o prêmio de nova artista mais talentosa do K-pop no PopShine Awards. Olha só, é aquela primeira skin que tinha da Ari do K-pop, eles relacionaram isso como se fosse a Ari estourando no K-pop, né? Bem maneiro da Riot ter essa criatividade. Em setembro de 2016, com o objetivo de encontrar vozes e talentos excepcionais, Ari convida Evelyn para trabalhar na formação de um grupo novo, ainda sem nome. Então, as duas primeiras do grupo KDA foram a Ari e a Evelyn. Temos agora em junho de 2017, vídeos do estúdio de dança de Kaisa que viralizam e fazem a Ari descobrir o trabalho dela. Kaisa entra no grupo, no caso a Kaisa seria a terceira membro. Em outubro de 2017, Ari fica sabendo de Akali pelas redes sociais. Ela e Evelyn viajam para conferir uma das apresentações de Akali e convidam a jovem rapper e produtora para completar o grupo. Aí mostrou a Akali naquela paradinha lá que ela fica meio demoníaca com essa máscara lá no metrô no PopStars, né? Temos agora em novembro de 2018, PopStars é lançada e vira um sucesso instantâneo. O grupo estreia ao vivo no Campeonato Mundial de League of Legends na grande final. Em janeiro de 2020, com energias e inspirações renovadas, o KDA começa a se dedicar inteiramente ao novo EP. Em agosto de 2020, o single de pré-lançamento do EP, o The Baddest, marca o retorno das KDAs, no caso, né? Fãs compartilham o trabalho de Serafine agora em agosto de 2020, recentemente até, nova sensação da internet e chamam a atenção de Evelyn ao marcarem o KDA nas publicações. Serafine é convidada para colaborar com o grupo em uma música do EP. Então, basicamente, foram os fãs que meio que queriam que a Serafine entrasse para o grupo das KDAs, né? Bem interessante isso. Aqui a gente tem uma página dedicada à Serafine. Aí ela fala que a música é uma forma de me descobrir. Tem a Serafine, uma estrela em ascensão. Convidada à surpresa do novo EP das KDAs, Serafine é uma jovem artista independente, que chamou a atenção de suas ídolos quando seu cover de Popstars emplacou nas redes. É aquele cover que eu acho bem bacana, eu acho muito bonito. Se não me engano, na apresentação da final do Mundial, tem esse cover sendo cantado ali pela Serafine, e que é bem bonito. Tivemos a oportunidade de conhecer essa jovem meiga e otimista. E o futuro dela parece mais brilhante do que nunca. Tá aqui a Serafine fazendo essa parceria com as KDAs. Temos aqui uma imagem. E essa imagem das KDAs é aquela famosa imagem que tem uma galera que fica zoando, dizendo que a Kaiza tá pegando na bunda da Akali. Ou é a Akali pegando na bunda da Kaiza? Não tô lembrado agora qual é a zoeira. É uma das duas que tá pegando ali. E eu acho que é a Kaiza que tá pegando na Akali. Não tenho certeza agora, tem que depois conferir. E agora temos o teste, né? Você sabe tudo sobre as KDAs? Vamos ver aqui. Hora de arrasar. Leia, responda e mostre ao mundo que você manja tudo dos KDAs. Primeira pergunta. Vamos começar pelas perguntas fáceis. Quem são as integrantes do KDA? Ivan? Imagina só, cara. Eu já quero. Eu quero Ivan em KDA, mano. Ivan em KDA, Lux em KDA. A resposta é letra A, mas eu queria Ivan em Lux em KDA de qualquer forma. Vamos aqui pro 2. Qual foi a primeira música lançada pelo KDA? Seria maneiro se fosse Legends Never Die, mas infelizmente, ou felizmente, foi Popstars. Essa aqui eu já acertei também. Quem é a melhor dancerina do grupo? Provavelmente deve ser a Kaiza, né? Porque fala na lore que a Kaiza é a que manja da dança. Inclusive ela tem aquelas imagens fazendo balé. Temos em 2018, a quarta pergunta. Onde o KDA fez sua primeira apresentação ao vivo? Onde é que foi a final do campeonato mundial de LOL daquela época? Nossa, aí vocês me pegaram, mano. Me pegaram feio agora. Eu vou botar que foi... Eu vou botar que foi na Coreia do Sul. Eu vou chutar que a final do mundial de LOL em 2018 foi na Coreia do Sul. Eu espero que eu tenha acertado. Japão eu tenho certeza que não foi. Vamos agora pra quinta pergunta. Em que ordem as integrantes entraram no grupo? Pela lore que a gente acabou de ler foi a Ari, depois foi a Evelyn, depois foi a Kaiza e depois foi a Kaile. Então nós acertamos a quarta pergunta. Temos essa perguntinha aqui. Qual integrante fez uma apresentação solo de surpresa e foi entrevistada na final da LPL em 2019? Zero ideias. Mas eu imagino que não foi a Kaiza. Eu imagino que não foi a Kaiza. E, mano, eu vou chutar... Cara, eu tô entre a Evelyn e a Kaile, mas eu vou chutar... É, eu vou chutar a Evelyn, mano. Eu vou chutar a Evelyn, apesar de que eu acho bastante que é a Kaile, mas eu vou chutar a Evelyn aqui nessa pergunta. Vamos pra pergunta 7. Como se chama o estúdio de dança da Kaiza em Nova York? Eu acredito que o nome do estúdio se chama The Cocoon. The Cocoon, não sei porquê. Eu acho que eu já li isso em algum lugar. Ou vai ver por conta de uma música do Milk Chance. Aí eu simplesmente voltei por lembrar essa palavra Cocoon. Vai ver, eu tô surtando aqui. Mas eu acho que essa é a letra B. Vou marcar como B. Qual das integrantes descobriu a Serafine? Tava na lore, né? Eu acho que tava na lore esse rolê da Serafine. Eu vou contar que foi a Ari, porque a Ari meio que é a que fica procurando talentos aqui pra formar as KDAs, né? Foi ela a membra fundadora. Seria meio lógico que a Ari tenha encontrado a Serafine, mas eu acho que é um chute. Talvez seja a Evelyn mesmo. Agora vamos aqui pra parte do gabarito. Se vocês não quiserem esse gabarito de spoiler, já dá uma cortadinha aqui no vídeo. Vai pensando nas suas respostas. E em 5 segundos aqui eu vou mostrar o gabarito pra vocês. Eu vou contar o timer aqui de 5 segundos. Aí dos 5 segundos depois aqui eu vou mostrar pra vocês o gabarito. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, eu contei os 5 segundos e bora aqui pro gabarito. Agora do gabarito a gente tem um A. Acertamos aqui. Temos a 2, que é a letra B, Hopstars. Temos a 3, que é a A, que é a Kais. Acertamos também. Temos a 4. A 4 foi qual? Foi a letra B. Nossa, acertei, mano. Acertei mesmo. Eu realmente não, tipo, eu não olhei o gabarito antes. Eu só copiei, mas eu nem lembrava do gabarito. Agora vamos pra 5. Em que ordem as integrantes entraram no grupo? Aqui foi a letra A. Essa foi fácil. A letra 6 foi qual? Qual integrante fez a apresentação solo de surpresa e foi entrevistada na final da LPL? Eu acho que eu coloquei Evelyn, né? Eu vou até dar uma pesquisada. Eu vou ter que dar uma cortada aqui no vídeo. Só pra ver quem eu escolhi aqui. Porque eu já não tô lembrado quem eu marquei entre essas três aqui. Voltei aqui, galera. Eu vi o vídeo novamente só pra checar o que eu marquei mesmo. E aqui nessas 6 eu marquei, na verdade, letra A. Eu marquei como se fosse Evelyn. E o gabarito diz letra B. Então, na verdade, a integrante que fez a apresentação solo de surpresa na LPL em 2019 foi a Kali. E faz todo sentido ela ter feito essa apresentação surpresa. Até porque 2019 foi o ano da True Damage, né? Temos agora a pergunta 7. Como se chama o estúdio de dança da Kaiser em Nova York? E a resposta certa é a letra C. Eu marquei The Cocoon. E, na verdade, é Coletivo Firefly. Realmente, eu nunca ia imaginar que o nome do estúdio de dança da Kaiser é Coletivo Firefly. E temos a última pergunta. Qual das integrantes descobriu a Serafine? E o gabarito é a letra B. É a letra B. E eu marquei qual? Eu marquei, no caso, a letra A. Marquei como se fosse a Ari. Essa última perguntinha eu errei também. No caso, a resposta correta era a letra B pelo gabarito. Então, eu acertei a 1, 2, 3, 4, 5. A 6 aqui eu errei, porque, na verdade, quem fez essa apresentação foi a Kali e eu marquei a Evelyn. A 7 eu botei The Cocoon e, na verdade, é Coletivo Firefly. E a 8, a integrante que descobriu a Serafine foi a Evelyn e não foi a Ari. Então, eu acertei 5 de 8. E de 5 e de 8, a gente pode entender que, se você tiver acertado entre 4 e 6 respostas, a gente tem o seguinte. Tá, a verdade seja dita, você até sabe uma coisa ou outra sobre o KDA, mas precisa reconsiderar algumas respostas para mostrar a que veio. Realmente, eu preciso reconsiderar, ler um pouco mais a lore das KDAs para responder essas coisas de maneira mais correta em novos quiz aqui nas revistas e nas lojas das KDAs, né? Temos aqui no finalzinho Riot Games, né? Duas imagens maneiras aqui, essa imagem bem maneira aqui com as 5 membros das KDAs aqui. E temos mais essa outra imagem, essa imagem aqui já é do The Baddest, né? Então, é isso. Essa é a revista Sharp. Eu achei bem legal essa revistinha aqui das KDAs. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo mostrando essa revista. Eu vou deixar no comentário fixado aqui no topo desse vídeo um link que vai direto para isso aqui que você pode ler a revista pela internet ou você pode baixar para o seu PC. Dá uma olhadinha no comentário fixado aqui no topo desse vídeo. E se você gostou desse vídeo mostrando a revista das KDAs, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Hoje eu vou tentar fazer uma live lá pelas 8, 9 horas, jogando com os inscritos no League of Legends, falando de KDA, quem sabe? Dá uma olhadinha na live lá às 8, 9 horas que eu acho que eu vou ficar online jogando com vocês lá na live de transmissão roxa. É isso, todos os meus recadinhos foram dados e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!